Meus queridos, esse aqui é o Sonic Superstars, o novo jogo 2D do Sonic, que vai ser lançado no Brasil por volta de 300 reais. Olha isso aqui, cara, que maravilha! Cara, dá pra perceber que o Sprite do Sonic tá diferente aqui? Tipo, é pra ser o Sonic 2, remete ao Sonic 2, mas não é o Sonic 2. Ele, bom, pelo menos o Sprite, ele só remete mesmo. Eu acredito que seja uma mudança de gameplay, mudança não, mudança de visual mesmo que vai rolar durante o jogo, que você vai entender. Olha ele em 3D! Cara, isso que é maneiro, era isso que eu queria ver há muito tempo. Um jogo do Sonic novo, que dava pra perceber que o Sonic tava com um gráfico mais bonitinho, mais parecido com o Sonic Geração. Cara, é muito doido! Olha aí, essa fase aqui é nova, fases novas do jogo do Sonic. Só que tem um detalhe, se você olhar bem, né, tipo, o chão aqui lembra bastante aquela tela de abertura, pra aquela animação de abertura do Sonic 2, The Master System. Olha aí, ó. Sonic tá de volta em uma nova aventura inédita. Ok. Ah, moleque, isso aqui tá muito maneiro. Detalhe, esse momento aqui é muito Donkey Kong Country. Se tu jogou Donkey Kong Country, aquele momento que o Donkey Kong tá saindo dos barris e tal, você não jogar de um lado pro outro, é muito isso. Isso aqui é uma fase nova, mas, sei lá, eu chutaria um Juggle Zone, do Sonic The Master System. Ó, visual novo. É que o mundo tá muito mais pixelizado, mas tem um detalhe que você vai ver aqui nesse corte. Olha que isso tá muito maneiro. Olha aí, olha aí, jogar com Tails, jogar com Knuckles, jogar com Amy, tá todo mundo, meu filho. E é multiplayer pra quatro pessoas, sem ter uma dividida, isso que é o melhor, cara. Tu vai poder jogar e qualquer um vai poder entrar e sair da partida, isso já tá confirmado. Ó, todo mundo com as suas habilidades, isso que é maneiro, e a Amy com a marretada. Cara, detalhe, muita gente tá comentando e reagindo a isso, mas não repara numa coisinha aqui, ó. Aqui, tá todo mundo com um gráfico quadradão, parece que o Sonic virou Minecraft real aqui, hein. Ó, o Sonic virou Minecraft, e eles passam por um portal, e eles viram polvos. Tipo, isso aqui é o spoiler do jogo, mas essa mecânica de entrar em portal e mudar o gráfico deve ser muito parecido com isso aqui, ó, que tá no começo. Eu acho que isso aqui não foi colocado no início do jogo à toa, no início do trailer à toa, não. Vai ter momento que o jogo vai ficar com gráfico da era de Mega Drive, e depois o jogo vai ficar com gráfico dessa maneira. Tipo, vai ter essas referências. E se tiver, eu quero ver, tipo, o Sonic com gráfico de Master System também. Tá? Eles virando polvo aí é uma brincadeira, né? Aí, ó. Domine novos poderes e novas habilidades. Cara, o Sonic, ele virou água do nada. Tipo, ele anda pela parede. Não é uma transformação automática não, tá? Porque ele poderia passar aqui em cima da ponte. Não, ele sobe, ele sobe na cachoeira. E é como se ele tivesse virado um Wisp. Me dá uma impressão que é um Wisp, né? Mas, enfim, não é os Wisps aqui. Ó, o jogo, ele virou 3D. Mas isso aqui tá com muita cara de Special Stage. Isso é o Special Stage. Lá do Sonic 1 de Master, não, do Mega. Só que assim, 4 jogadores nesse Special Stage é uma loucura. Olha aí. Chefão é um Badnik. Não é o Dr. Eggman. Então vai ter chefe criativo aqui. Eu tô feliz pra caraca de ver isso. Maluco, é muito bom ver isso aqui. Porque vai ter cutscene. Claro, eles não vão falar. Mas, pô, é cutscene, cara. E o Sonic usando... Olha isso. Isso é muito absurdo. É um exército de Sonics. Detalhe é que um do Sonic morre, né? Porque ele toma uma porrada do Eggman. Aí eles vão andando aqui e batem no Robotnik e é isso. Cara, se esse jogo tiver level up e progressão e novos poderes pro Sonic dessa maneira, eu vou achar uma loucura. A parada aqui, eu olho pra esse jogo, o que ele me lembra é aquele Kirby... Os Kirby's do Wii e do Switch. Que é o Kirby Star Aliens. Que dá pra jogar 4 pessoas, co-op, tem o gráfico 3D, mas a jogabilidade é 2D. Isso dá muito uma pegada dos jogos Kirby 2D. Cara, parabéns, assim, de verdade. Eu tô... Na moral, a SEGA se superou com isso aqui. Só que tem um segredo. Ó, vai lançar pra todos os consoles. Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series, Xbox One, Switch, Epic, Steam, ó. Não vai ser um jogo exclusivo da Epic, não. A SEGA, realmente, depois do Sonic Colors, a SEGA não quer voltar a cometer aquele mesmo erro. Ou melhor, aquela loucura que foi fechar uma parceria do Sonic Colors Ultimate só pra Epic. Vai sair pra Steam também. Muita gente ficou pedindo esse jogo pra celular. Realmente, isso não vai acontecer, não. Sabe? Eu não ficaria surpreso se a SEGA, com o lançamento desse jogo, portasse o Sonic Mania pra celular. Já que ele é mais leve do que isso aqui. O que mais? Ó, se você se inscrever no site, você vai receber um traje exclusivo da Amy. Então, os personagens vão ter skins, né? Olha o Fang aqui, ó. Isso que é a parada maneira. O Fang tá aqui. Só que ele vai virar 3D, passando pelo portal. Só que não mostra nem 3D. Esse jogo vai sair até o final desse ano, com certeza. Mas, ó. Tem um detalhe, né? Tem muita coisa que já foi confirmada. em divulgação pra imprensa. Todos os jogadores, os 4 jogadores, vão poder, tipo, sair. Se você tá jogando sozinho a campanha, uma pessoa pegar o controle pra jogar contigo, vai poder sair da partida quando quiser. O online não tá confirmado. Mas, muitas das coisas que também já foram divulgadas, é que o Fang vai estar como aliado do Robotnik aqui. E, provavelmente, como a gente tá vendo aí pelo trailer, o Sonic, além de pegar novas habilidades, ele vai pegar um monte de transformações de gráfico por causa daquela transformação de povo, como uma espécie de puzzle. Eu não sei exatamente como isso vai acabar entrando na jogabilidade. A gente vai precisar ver mais demonstrações do jogo, né? Porque, cara, é muito doido ver que, tipo assim, isso aqui era pra ser o jogo que tava no codinome e os vazamentos do Sonic 5. Então, eu tô muito curioso pra saber qual é o futuro desse jogo que vai ter a partir de agora. Ainda mais que ele vai ficar mesclando, né, as possibilidades. Tipo, não é um Sonic 4. Ele tá muito acima disso. Isso aqui é o verdadeiro Sonic 4 que muita gente queria que fosse lançado, entendeu? Porque ele tem recursos novos, ele usa o poder dos videogames novos, ele continua com o Sonic clássico, tanto faz. Poderia até ser um jogo do Sonic moderno, mas com esse visualzinho aqui. E ele tá, cara, trazendo muita sensação, muita emoção boa. Eu tô muito empolgado pra jogar esse jogo. De verdade. Eu tô mais empolgado com esse jogo do que o Sonic Frontiers, pra você ter uma ideia. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que esse jogo vai surfar muito no hype do Sonic Orange. Esse aqui é o jogo que a SEGA quer que você jogue após jogar o Sonic Orange, após jogar o Sonic Mania, porque ele tá perfeito, sabe? O que me deixou meio chateado é que eu já vi histórias de que esse jogo vai ser lançado no Brasil por 300 reais, porque ele vai custar o mesmo preço do Sonic Frontiers. E tem uma galera que reclama de preço e é real, né? É porque é caro mesmo. Eu também não queria gastar tanto dinheiro assim. Se eu pudesse jogar de graça, eu jogaria. Mas é isso aí, cara. Olha isso. Jogar com cada um. E que bom, né? Tipo, uma coisa que eu queria pontuar. Que bom que não é igual ao Kirby, que quando você tem outros personagens jogáveis no multiplayer, você não pode trocar. Você pode só jogar de Kirby e os outros vão poder jogar com os outros personagens. Aqui não. Você pode zerar a campanha com cada um deles e é isso, cara. Parabéns. De verdade. Só que eu queria ver a Amy Rose pulando, porque aqui ela não pula rodando. Mas no Sonic, quem jogou o Sonic Orange Plus está ligado que a Amy vai pular rodando já. É isso, gente. Eu estou empolgado. Daqui a pouco eu vou postar esse vídeo no canal principal. Um vídeo no canal principal com uma análise melhor do trailer porque tem mais coisas que eu queria falar. Eu só queria mostrar a minha reação para vocês porque eu fiquei louco vendo isso aqui. Eu estava editando um outro vídeo. Enfim, esse é o Sonic que a gente merece, cara. Pô, tem várias referências, tem coisa nova. Enfim, é isso. Muito obrigado, valeu, fui. E até o próximo vídeo.